É uma das mais talentosas vozes de Nova Música Nacional, é a grande Isaura. Como está? Olá. Muito bem. Obrigada. Olá. Muito prazer. Tudo bem? Tudo bem. Olha, hoje em que se és meio tempo com a chegada da Isaura, que empernei todo o café. É verdade, foi Isaura. Tudo bem? Café. Já, foi corretinho. Não sei comer nem um beijo. Tens uma combinação lindíssima da Música Nacional. Fiquei tão contente quando soube, a sério. Que é mesmo contente com o Sr. Quim Barreiros. Vensora, juntamente com a Cláudia, do Festival da Canção deste ano. E o Quim Barreiros, que é o Quim Barreiros, um dos reis da música portuguesa. Portanto, muito bem-vinda também. Obrigada. Ansei por uma colaboração, por acaso, era bem... Já foste aos concertos do Quim Barreiros? Claro que já. Desde menina. Quem é que não fui? Já foste na minha terra, te coi em São Paio. Ah, apesar que eras de Gouveia. São Paio é uma aldeia ali, coladinha de Gouveia. E às festas de São Paio, muito conhecidas. Às festas de São Paio. Lembro-me... Não, mas eu tinha o meu melhor amigo aqui. Há muitos e muitos anos. Lembras-te de Altenitkin? Pergunta-me onde é que eu não fui. É que conheces Portugal inteiro, não é? Onde é que eu não fui? Tanta festa, não é? Claro, imagina-se. Olha, eles foram muitos parabéns pelo futebol. 50 anos de festa. Muitos parabéns. Não nos conhecíamos, por isso fica aqui os meus parabéns. Acho que a música é muito bonita. Mas vimos cá falar de outra coisa, porque lançaste agora o teu novo álbum. É verdade, estou toda contente. E o Mano? É verdade, estou tão contente que às vezes começa-me a doer a cara e não me lembro porque é que estou a sorrir e é por causa do álbum, é verdade. E já estás a trabalhar nele há algum tempo, não é? Sim, agora... O álbum era para ter saído em abril e com estas brincadeiras todas de festival e de razão. E é uma coisa de cada vez, não é? Sim, adiámos o álbum para que as coisas ficassem organizadinhas como deve ser. E portanto, sim, trabalhei, as coisas foram feitas com calma, devagarinho, depois eu tenho um full time. Tu ainda continuas a trabalhar como cientista? Eu não sou cientista, eu percebi logo que não queria trabalhar num laboratório, mas eu faço marketing ligado à ciência e à saúde, continuo a ter o meu trabalho. Eu pensei que já estivesse saído disso. Digital, na área digital. Na área digital, portanto, as coisas levaram-me algum tempo porque eu faço estas duas coisas. Tu dizes uma coisa muito interessante sobre isso, sobre o Fábio, não teres deixado emprego, que era, pelo menos para já, não pôs muita pressão na música e a tua criação fluir. A música é o que eu mais gosto de fazer e se eu tiver que, sei lá, acho que Portugal tem um mercado muito difícil para artistas que fazem o tipo de música que eu faço, é difícil. Não sempre está a mudar um bocadinho? Talvez. Não está a haver mais espaço para músicos como tu? Se calhar até está, mas independentemente disso, eu, olhando para as coisas da minha forma, eu não quero colocar na música qualquer tipo de pressão. Eu prefiro ter dois trabalhos e chegar ao fim do dia, à sexta-feira, às vezes, assim. Mas saber que... É um trabalho para ti, não é? Porque se calhar é a tua melhor... É verdade. Não deixaste de ser um trabalho. Mas se calhar é porque também tens gosto em fazer... em estares ligada à tua profissão, não é? Tenho, tenho, tenho. Eu gosto muito do que faço, mas chega um momento, não vou dizer que não gostava, se calhar gostava que o meu full time fosse um part time para poder equilibrar um bocadinho mais coisas, ou uma coisa qualquer assim do género, mas gosto desta gestão, é a minha forma de me sentir bem no que faço. Se calhar, se eu tivesse a pressão de ter que fazer música e viver dela, ter que fazer muitos mais concertos, ou ter que fazer, ajustar um bocadinho o meu registro, o meu estilo de música, para ter mais concertos, se calhar não me ia sentir tão realizada. Esta é a minha forma de me sentir bem. Dá-te mais liberdade, parecendo que não, não é? Dá-te mais liberdade de ter um trabalho e poderes ser mais livre? Sim, faço mesmo exatamente as coisas como eu acredito, independentemente se toca numa rádio, ou em duas, ou em três, ou se não toca em nenhuma, eu faço mesmo a música como eu a sinto. Olha, este, e o festival, temos falado do festival da Eurovisão, foi uma experiência incrível, imagino, não é? Toda a gente assistiu, cantou como tem. A RTP teve-se espetacularmente bem, vocês também, portanto representaram muito bem Portugal. Conta-nos, tipo, como é que, como é que foi esta, esta experiência? Bem, não me fazia ideia, eu não me estava a meter, aquilo é uma coisa gigante. Quando convidaram, disseste sim sem hesitar, não é? Para compor. A mim convidaram para compor uma canção para o festival da canção, não é? Estas logo sim, vamos a isso. Eu disse que sim, pensei, olha, no meu trabalho estou sempre a fazer coisas em inglês, que bela oportunidade estar aqui de mostrar uma canção em português, que é uma coisa que eu também gosto tanto de fazer. Então aceitei logo para compor. Não fazia ideia que isso me iria colocar muito menos na Eurovisão. Mas foi uma experiência gira, quer dizer, é um espetáculo de música muito grande, com qualidades técnicas brutais, sei lá. Eu fiquei, olha, as coisas que me fascinaram foi ver como é que fazem a munição dos artistas. Entras para uma sala, logo nos primeiros dias, entras para uma sala, assim, uma sala fechada, um quadrado, com os técnicos todos à tua frente. Não estás a gritar lá para o não sei quanto do fundo, a dizer, oh, não sei o quê. Não estou a conseguir ouvir. Exato, exato. Não. Eles estão ali à tua frente. Falas com eles. Depois dessa sala vais fazer para a sala dos micros, depois da sala dos micros entregam-te. Quase que não mexes. É uma operação mesmo. Ali dentro é tudo programado ao minuto. Sei lá. Eles tinham quatro mesas de mistura a disparar ao mesmo tempo. Somava-se. Exato. Tinhas as outras três. Esses pormenores que eu nunca tinha visto um evento tão grande e gostei de ver como é que se faz as coisas. Deu-te muita projeção lá fora agora também no lado individual e agora para o resto da carreira, ou não? Sentes que agora tens fãs na Europa e no mundo, provavelmente. Não sei. Eu descobri um bocadinho sobre a cultura da Eurovisão. Eu via a Eurovisão em casa. Havia edições que me identificavam mais, outras que não me identificavam tanto, como todas as pessoas, mas conhecia a Eurovisão do lado de casa. Não fazia ideia que aquilo era assim. Aí, de repente, percebi que há ali uma comunidade de pessoas que vão aos concertos e gostam mesmo muito daquilo e são fervorosas de viver. Porque eu não conhecia esse lado. Há muitas pessoas que viajam sempre aos países. Mas têm férias e vieram para aí duas ou três semanas viver. É sério. Até que é mundial, só que é uma canção. A RTB fez reportagens também com essas pessoas que acompanhavam a Eurovisão desde há mais de 20 anos, provavelmente. Sim, sim. Eu não conhecia esse lado. Essas pessoas que são muito mais próximas da Eurovisão têm um carinho muito especial pelos artistas que vão lá. E, portanto, claro que agora eu lancei o meu trabalho e tenho recebido algumas mensagens de pessoas de fora que me conheceram por causa da Eurovisão. Isso é bonito. É, portanto, isso eu tenho uma pergunta para os dois. Existem fãs que vão sempre aos vossos concertos no Quim? Agora, Quim, tem certeza que tens sempre pessoas que conheces? Há malta com o Carlos Cois. Amo de Quim, coisas assim. Não para muito longe, mas assim, numa área assim. As redondezas? Vão sempre aos espectáculos. Sempre, não é? Mesmo na primeira fila? Sempre que entro. É, sempre que entro. Isaura, não sei se também tens já alguns assim, mas eu acredito que sim. É uma mesma dimensão, mas realmente há pessoas que, para aí, desde o primeiro ou o segundo concerto que eu dei, que se mantêm e que levam os amigos e que são eles que fazem com que... É daquela boca a boca. É verdade. É verdade. É verdade. E são mesmo pessoas que praticamente tornaram-se meus amigos. Eu tenho um carinho tão grande por essas pessoas que, se não fossem elas, eu não tinha tantos concertos. Também foi ao mesmo seu trabalho, não é? Claro. E tu vais estar no Superboc. Vou estar no Superboc. No dia 21. Fala-me sobre essa tua expectativa. Deves estar contente com isso, ou não? Estou muito, muito contente. Ainda por cima estou assim com aquela responsabilidadezinha. Vou tocar na mesma slot em que no ano passado com o Slowjay, que foi um concerto brutal que eu gostei muito. E, portanto, vou contente. Vou tocar no mesmo palco onde toquei há três anos atrás. E tinha acabado de lançar o EP, não fazia ideia se alguma vez queria ter a oportunidade de gravar mais canções ou de fazer fosse o que fosse. E a verdade é que acabei por conseguir fazer um álbum, mais ou menos como eu imaginava. E vou lá, vou poder tocar e vou poder apresentar. E sentes também mais responsabilidade. Não só por ser o slot do Slowjay, porque não interessa, são artistas diferentes. Isso é uma brincadeira. Claro. Mas por ti mesmo e por tudo o que estás a alcançar agora, sentes mais responsabilidade do que há três anos? Ou estás, na boa, super feliz, sem grande peso? Eu sinto sempre, se calhar até um problema que eu tenho, eu sinto sempre responsabilidade em qualquer coisa que eu faça. Só problemas. Sim, isso é bom. É tão na música, só tenho um... posso ser a única a gostar ou não, mas eu tento fazer sempre as coisas de acordo com o meu brilho profissional. Não tenho mais responsabilidade agora que aquela que tinha. Eu lembro-me, estava a tremer quando subi para o primeiro concerto, assim, num festival que foi no Superboc e estava mesmo, estou sempre preocupada, quero sempre com as coisas corram bem. Agora vou com canções novas e com pelo menos... Olha, uma coisa é boa. Eu tinha sempre, eu toquei durante dois anos e meio um EP de cinco canções. De repente dá-me jeito de ter mais canções, que era sempre ali uma giga joga com... Tocavas cinco, depois fazias uma data de compasso de improviso e tal. Eu tenho um problema oposto aqui ao Sr. Kim Barranco. Pois é, mas é um pouquinho, a escolher as músicas deve ser. Como é que ainda escolhes um alinhamento? A partir de uma certa altura a gente sabe o que é que a malta quer. O que é que eles querem. Os peitinhos a cabritinha não pode falhar. Porque eles também vão falando connosco. Bacalhau. Mas se hoje não cantou esta num concerto... Não há procura desta. Eu chego a um ponto que eu tenho que cantar as clássicas. A garagem da vizinha tem que ser. Eu mesmo que vá gravando discos novos e isto e aquilo, eu tenho que cantar sempre aquelas cantidades. É o chupa 13, é a cabritinha, é o mestre culinário ou o bacalhau, é... Claro. É a garagem da vizinha, não sei o quê. É pá, essas são as clássicas. E depois quando se grava um disquinho eu vou... Mais uma onda. É a onda. É a onda. Estou a esta. Cantem comigo e tal. Eu vou começando a meter. Ainda agora o disco meu que saiu há 15 dias. E eu agora já pus a malta aqui. Agora neste concerto que eu fiz em Lisboa aqui no bairro. Já pus a malta a tratar de cantar comigo já dois refrões lá de marcinhas que eu fiz e tal. Também tem assim estes trocadilhos assim mais para os sexuais? Como é que é o do refogado? Que estranho. O refogado tem... Mas há uma que é gira. Eu já comi figos. Ó malta e tal. Já comi figos com os rapazes todos a cantar. Agora vão-se virar para as moças e tal. Já comi figos, já comi ameixas. Não te como a ti porque tu não deixas. Não te como a ti porque tu não deixas. Não te dá a cantar. Não te dá a cantar. Não te dá a cantar. É que entra facilmente, não é? Pois há outra quadra que tem mais a ver com a aldeia. Tem mais a ver com a aldeia. Com as brincadeiras da aldeia. Com aquilo que até os velhos nos ensinam e tal. Que é a festa da aldeia. O Manel Roça-Roça. Isto é num bailarico. O Jaquinho toca a sanfona. Não há festa como a nossa. E a Laurinda coça a mona. Nós já estávamos a ver isso. Ainda não dissemos isso neste programa. Não, não, não. A Rita adora essa palavra e tem um jogo que quer dizer isso tudo. Não é mona? Não tenho um jogo. Nem é um desafio pessoal. É uma palavra que eu gosto. Agora temos, portanto, vocês dois. É uma pergunta para os dois. Tem alguma música favorita? Mas agora aqui a Zaurinha que é mais novinha do que eu. Força, força. Mas repara, a tal bola de neve que eu há bocado falei na minha vida. Repara ela. Começou no Superbó com 5 antiguinhas. Já venceu o festival. O disquinho. Isto não pode parar a minha frita. É. Anda-se. Sempre para a frente. É só dizer. Eu quero. Eu quero. Está dentro de nós. Eu quero. E a dar para a frente. Acha que ela se vê a dedicar-se exclusivamente à música? Não, não, não. Gosta desta forma dela ver. Não, porque é bom. Eu não. Acho que é bom. Ela tem o seu trabalhinho. E então chega a casa. Deixa o trabalho para lá. Deixa-a ir para lá. E chega ali. Agarra o pianinho. Agarra a violinha. Toca a compor. É assim que eu penso. É isto aqui. 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 Porque eu devo a minha vida particular assim fora do 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 do. Eu faço ao contrário. Deixo a música e agarro-me a qualquer coisa para fazer. Ou arranjo a bicicleta ou arranjo a fechadura. Tenho que fazer qualquer coisa para deixar a música. É importante essa parte, não é? A gente misturar. É bom contar a música, não é? É bom contar a música, não é? Sim, só tiveres vida para além da música. Se não tiveres vida para além da música cantas sobre o quê? Música. Falar sobre música. Sobre fazer música, não é? Pois fica ali um bocado de inception. É redundante. Verdade. Sabes com quem? Trabalhou numa oficina de bicicletas. Está bem. É giro. Já se vejo. É ou acho isso giro? É a minha primeira profissão. Foi a sua primeira? Não, por acaso até não foi. Foi a segunda. A minha profissão, eu gostava, nas aldeias havia aquelas lojas de fazendas que se vendiam as fazendas e as chitas e os arriscados ao metro, ao metro. Sim, sim. Então eu pedi à minha mãe quando eu fiz 10 anos, já fui trabalhar com 10 anos para uma casa dessas, que eu gostava com a tesourinha fazer... Ah, também gosto por acaso. É relaxando-se. É relaxando-se. Foi a minha primeira profissão a trabalhar numa casa dessas. Depois é que fui trabalhar para a casa do meu pai, numa garagem de bicicletas. Exatamente. E ajudou depois na eletromecânica, mais tarde na facélia. Ora. Exato. Exato. E tu tens assim algum hobby que te ocupa algum tempo para além da... Não sei o que é... Eu não sei o fora sem o tempo, não é? Eu não sei o fora sem o tempo, não é? Eu não sei... Exato. Martinho digital na área da ciência. Ok. A licenciatura é Biologia Solar e Molecular. Ok, exatamente. Fiz uma estrada em comunicação e pronto. Depois vou-me desenrascando, não é? Vou-me desenrascando. O que é que eu gosto de fazer nos seus tempos? Olha, eu gosto muito de fotografia. Ok. Gosto de fotografia analógica. Sou aquela maluquinha. Gosto das máquinas antigas, os telemóveis e as... Essa não é, mas é imitar. Não, isso é de uma fotógrafa que se chama Maria Rita e essa é digital, mas a edição é imitar as fotografias analógicas, porque eu gosto mesmo. Assim que estás presa, assim que estás livre. Olha... Tem que ser quando estás no trânsito ou com o... Burrita. Não sei o quê, também pode ser prisão de ventre. E agora soltura. Pode ser. Vamos falar de soltura? Não. Olha, vamos. Bora lá. É para passar... Vamos ao joguinho? Não sei se já é a altura do jogo, mas vamos à altura do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.